Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com filmes. Hoje vamos estudar com o filme O Paizão, em inglês conhecido como Big Daddy. Então já solta o like aqui embaixo porque Big Daddy significa o grande papai. E sim meus amigos, Teacher Murilo recebeu a incrível notícia que vai ser papai nesse ano de 2024. Então já deixa seu like aqui embaixo e bora para mais uma aula. Para começarmos essa aula, vamos iniciar assistindo uma cena sem legenda alguma. E eu gostaria que você comentasse aqui, de 0 a 10, o quanto que você consegue entender desta cena sem legenda alguma. Vamos lá. Tchau. 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 E aí, obrigado. Tchau também. Tchau. É isso aí meus amigos. Vamos lá. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês Comente aí se com legendas fica um pouco mais fácil Vamos lá Eu não posso fazer isso O que você quer dizer que você tem que ir Eu estou muito scared Você pode fazer isso também? Ok Aqui nós vamos E... E... Não é muito difícil, certo? E nós estamos perdendo peso Bom trabalho Vamos lá, vamos fazer isso Vamos É isso aí, meus amigos. Essa cena se tornou uma das mais famosas desse filme simplesmente por ser uma cena um tanto ousada, não tão exemplar como o pai, mas se tornou capa do filme. Bem, para nós começarmos essa análise, nós vamos fazer o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas esse filme aqui é um filme antigo do Adam Sandler. É um filme de 1999 e eu quero deixar aqui, inclusive, a minha sugestão para você assistir. Tem muito vocabulário da vida real. Ambientes dentro de casa, na rua, no restaurante, na lanchonete. Um vasto vocabulário para você que gosta de estudar inglês com filmes. Então, meus amigos, vamos lá. A primeira frase que nós temos aqui, preste muita atenção, é essa aqui. Bom, eles têm um objetivo que é chegar em algum lugar, certo? Essa frase aqui não representa o lugar que eles devem ou precisam chegar, mas o Adam Sandler aqui, ele diz o seguinte. We only got nine minutes to get there. Preste atenção. We, nós. Only, apenas. Somente. Só. Depende, tá? Você pode traduzir only para só, apenas, somente. Literalmente, ele está dizendo que nós só temos. We only got. Caso você não se lembre das últimas aulas que eu dei aqui, eu falei que got é o passado do verbo get. Sim, e se você parar para analisar, nessa frase tem get e got, né? Mas lembre-se, got é o passado do verbo get. Murilo, o que significa o verbo get? Tem vários significados. Além de chegar, obter, alcançar, conseguir, comprar, pegar, ter, vários sentidos diferentes, vários contextos diferentes para você usar get. Mas eu quero que você se lembre do seguinte. Recentemente eu falei aqui que got é muito usado no sentido de ter. Então, aqui nessa frase, não tem nada a ver com o verbo get, necessariamente. O primeiro got ali, ele está literalmente representando como se fosse o verbo have, ter, possuir. We only have nine minutes, daria o mesmo sentido. Ele está dizendo o seguinte, nós só temos nove minutos. Fala comigo aí, ó. We only got nine minutes. Como eu falei, o termo got, sim, o passado do get, muitas vezes é usado como o verbo ter. Nós já mostramos aqui diversos exemplos, né? Mas preste atenção. We only got nine minutes. Nós só temos nove minutos. Pra quê? E aí ele diz na frase de baixo, to get there. Aqui na frase de baixo, get significa chegar. There significa lá. Ou seja, um lugar que a cena não especifica que lugar que é esse. Então, nós só temos nove minutos pra chegar lá. É uma frase que ele está apressando o garoto, né? Preste atenção. Eu quero que você preste atenção aqui na pronúncia. We only got nine minutes to get there. Get vai juntar com there. E vai ficar get there. Get there. Pronúncia conectada, ok? Uma palavra termina com T, a outra começa com T. O que acontece? Unifica. Então, we only got nine minutes to get there. E aí o garoto diz. Ele diz, realmente, de modo leve. Isso aqui é o inglês da vida real, tá? But I gotta go to the bathroom. Ele não fala to the bathroom, que é o jeito que a gente aprende, né? Na escola. Ele fala assim, ó. But I gotta go. Quando alguém usa gotta, antes de um verbo, na maioria das vezes representa o mesmo sentido que nós vemos aqui na frase anterior, que é o sentido de ter que. Ter que fazer algo. Literalmente, ele tá falando assim, ó. But I, mas eu, e ele vai juntar essas duas palavras e vai ficar, but I, but I gotta go, mas eu tenho que ir. But I gotta go. É como se fosse, but I need to go. Seria o mesmo sentido. Eu preciso ir. Ele até poderia falar, but I have to go, mas eu tenho que ir. Modos diferentes de expressar a mesma coisa. Pra quem não sabe, gotta é uma abreviação de got to. No inglês da vida real, você pode pronunciar isso, gotta. Ao invés de falar, but I got to go, que seria literalmente o mesmo sentido que a gente falou na frase anterior, sentido de ter, but I gotta go, but I got to go. Ambos significam a mesma coisa, mas eu tenho que ir. E aí, to the bathroom. To the bathroom. Significa ao banheiro. Para o banheiro. But I gotta go. E aí, ao invés de falar to the bathroom, ele fala, olha só. But I gotta go to the bathroom. But I gotta go. Ele fala assim, ó. To the bathroom. Preste atenção. I gotta go to the bathroom. But I gotta go to the bathroom. But I gotta go to the bathroom. Alright, let's go. Essa frase simplesmente significa, mas eu tenho que ir no banheiro. Alright, let's go. E aí, o paizão diz, alright, let's go. Alright. Pode ser uma confirmação positiva. Beleza. Legal. Tá legal. Tá bom. Alright. Ao pé da letra significa tudo certo. Você não precisa traduzir pra tudo certo, tá? Alright. Pode ser uma confirmação. Beleza. Vamos lá. Ok. Tá legal. Tá bom. Alright. E aí, let's go. E aí, let's go você com certeza conhece. É o famoso chamar de, vamos lá. Let's go. Quando você tá chamando alguém pra ir pra algum lugar. Alright. Let's go. E aí, vocês podem perceber ali, ó. Ali eles vão atravessar a rua, certo? Eles estão indo ali rumo ao Restaurant Felix Bar. Eles vão em um restaurante pra tentar ir ao banheiro. É aí que começa a situação que você vai ver aqui. Vamos lá. Então, alright. Tá legal. Let's go. Vamos lá. E aí, ele vai e pede para o garçom ou gerente, enfim. Hey, buddy. Hey, companheiro. Eu não sei se você tem esse hábito aqui no Brasil. De chegar num restaurante, numa lanchonete e falar com o garçom ou a garçonete de um modo mais descontraído. Hey, patrão. E aí, chefe. Hey, bro. Eu não sei qual o modo que você usa aí na sua região. Mas aqui é um modo amigável, educado até, de chamar uma pessoa que trabalha em um estabelecimento. Buddy significa companheiro, parceiro. É como se ele estivesse chegando ali e falando assim. Hey, parceiro. Hey, companheiro. E aí, depois ele faz uma pergunta. Can my kid... A minha criança pode... O meu filho pode... Entenda que kid pode ser minha criança. My kid, minha criança, pode ser também meu filho. Tá? Importante que kid pode ser criança ou filho. Tanto que aquela série que nós conhecemos aqui no Brasil como... Eu, a patroa e as crianças, o título dela original é My wife and kids. Literalmente significa minha esposa e as crianças. Mas eu quero que você foque aqui comigo. Por que que ele começa com can? Ele não poderia começar, tipo assim, my kid can. Meu filho pode... Só que aqui usando can, que é um modal verb, criando pergunta com can, sempre o can tem que vir antes da pessoa, do sujeito. O sujeito aqui no caso é My kid. Então, vamos supor que eu quero fazer uma pergunta com can. Can you work? Você pode trabalhar? Por que que can vem primeiro? Porque é uma pergunta. Praticamente toda pergunta que você faz no inglês sempre vai ter alguma coisa que vai vir antes do sujeito. Você já parou pra pensar nisso? A pergunta aqui é... Can my kid use the bathroom for a minute? O meu filho pode usar... E aí, esse verbo aqui, ó. Se escreve use, mas se fala use. Use. Can my kid use the bathroom, o banheiro, for a minute, por um minuto? Ei, companheiro. Meu filho pode usar o banheiro por um minuto? Poderia ser por um instante, por um momento? Preste atenção nessa fala aqui. Eu vou colocar aqui de novo pra você ouvir. Pay attention, guys. Isso aqui que eu tô fazendo, repetir várias vezes, é uma coisa que você pode fazer quando você estiver praticando inglês, mergulhando no inglês da vida real com filmes, tá? Não pense que passando o filme inteiro, vários episódios de séries, tudo de uma vez, sem nem pausar, sem nem voltar, não pense que é o melhor caminho, tá? O melhor caminho é você repetir... Não só... Eu não falo só de repetir a cena, eu falo de repetir a sua leitura, repetir o seu ouvir, repetir a sua fala, porque você vai repetir o que a pessoa tá falando, repetir a sua escrita. Repetição nas quatro habilidades, tá? Repetição aumenta o seu costume com as palavras. Talvez você não está acostumado com muitas palavras no inglês, porque você não tem paciência nenhuma de pausar, de escrever, de repetir o que eu tô falando aqui. Então, pega essa dica. Please. Repita, escreva. Volte quantas vezes forem necessárias. E aí, o garçom ali, aparentemente não é o garçom. Por quê? Porque a mulher que está ali atrás, ali, ó... Aquilo, sim, é um traje de garçom, garçonete, né? Aparentemente, esse aqui pode ser o gerente, então, né? Enfim, ele foi na pessoa certa. Aí o cara disse... Eu vou colocar de novo aqui o que ele disse. Customers only. Customers only. Clientes apenas. Clientes somente. Ou seja, só clientes pode. Ou seja, o garoto não podia, né? E aí, pra descontar, ele levou o garoto na porta do restaurante mesmo. Ele só foi ali pra trás. Tanto que dá pra ver ali o... O gerente ali dentro ainda, ó. Ajeitando a mesa pra um casal ali dentro, ó. I can't do it. E aí, o garoto diz... I can't do it. Percebam que o que difere can't de can, primeiro, é o contexto. Segundo, no can't, tem uma pausa que leva um pouquinho mais de tempo do can't para do. I can't do it. Ou seja, o contexto indica que não é eu posso fazer isso. Não, é eu não posso fazer isso. Muita gente pergunta como é que diferencia can de can't numa frase como essa da vida real. É só ler o contexto. I can't do it. Por quê? Porque a gente não ouve o T do can't. Você não ouve, literalmente. Você pode voltar essa cena várias vezes e você não vai ouvir. I can't do it. Mas, tem um contexto, gente. O que o garoto vai falar? Eu posso fazer isso? Não. Não. Não pode ser I can do it. Por quê? Porque não faria sentido com o contexto. Primeiro que seria uma afirmação. Só se fosse uma pergunta. Mas, se fosse uma pergunta, ele teria que perguntar Can I do it? Seria diferente, tá? Então, preste atenção. Não só na questão sonora, porque o T não sai. Mas, preste a questão no contexto. Preste atenção no contexto. Por isso que eu falo, nós não traduzimos só palavras soltas, aleatórias. Tem sempre um contexto por trás. Então, I can't do it. Eu não posso fazer isso. Ele tá sentindo que ele tá fazendo uma coisa errada, né? I can't do it. What do you mean you can't do it? You said you gotta go. Just go. E aí, ele diz uma frase um pouco maior, mais rápido, de modo sutil, pra ninguém perceber, né? Eu vou colocar de novo aqui. Preste atenção. I can't do it. What do you mean you can't do it? You said you gotta go. Just go. Do it. What do you mean you can't do it? You said you gotta go. Just go. I'm scared. Do it. What do you mean you can't do it? You said you gotta go. Just go. What do you mean you can't do it? You said you gotta go. Just go. Preste atenção nessa frase aqui, ó. Quando ele começa dizendo, what do you mean? Mean, ao pé da letra, ele significa o que você significa. Mean significa o verbo significar. Só que quando alguém faz essa pergunta, what do you mean? Ele tá querendo saber o que que você quer dizer. O que que você quer expressar. É como se ele tivesse aqui perguntando, como assim você não pode fazer isso? What do you mean? E aí sim, ele não fala what do you mean pausadamente. Não, ele fala what do you mean. Literalmente, gente. Ele fala isso aqui, ó. Preste atenção. What do you mean? What do you mean you can't do it? É como se fosse um, o que você quer dizer, você não pode fazer isso? Ou, como assim você não pode fazer isso? Lembre-se o seguinte, eu quero voltar aqui um pouco pra explicar outra coisa. Isso aqui não é apenas, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o termo can, ele pode carregar o sentido de saber fazer algo. Poder fazer algo, ser permitido de fazer algo ou conseguir fazer algo. Essa frase pode ser traduzida para, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. I can't do it. Se você quer falar, eu não consigo, você fala com can't. Você sabia disso? Então, essa frase você pode traduzir para, eu não consigo fazer isso. Então, quando ele faz essa pergunta, what do you mean you can't do it? Pode significar, como assim você não consegue? You said you gotta go, just go. He said you gotta go. You just go. Esse he said significa ele disse. Ele tá mentindo pro garoto, né? Porque o gerente não disse nada que eles podiam, né? He said, ele disse. É importante você entender que say é o presente e said é o passado, tá? Said é o passado do verbo say. Dizer. He said you gotta go. Ele disse que você tem que ir. He said you gotta go. E aí, depois, na frase de baixo, you just go. É como se fosse assim, ó. Ele disse que você tem que ir, então só vai. You just go. Só vai. Então, como assim você não consegue fazer isso? Ele disse pra você só ir, então vai. Simples assim, gente. O que você quer dizer que você não consegue fazer isso? Você disse que você tem que ir, então vai. Eu tô com medo. E aí ele fala. Eu tô com medo. Eu estou assustado. Ou você pode adaptar isso pra eu estou com medo. Poderia ser. Eu tô com medo. Mas ele disse, I'm scared. Eu estou com medo. I'm scared. Ele faz essa pergunta. Could you do it too? Could you do it? Significa você poderia fazer isso? E aí esse too com dois os no final, significa também. Então, você poderia fazer isso também? Você podia fazer isso também? Ele tá fazendo esse pedido pra ele conseguir urinar ali na porta, né? Então, could you do it too? Você podia fazer isso também? E aí, né? O paizão não pensa duas vezes. Could you do it too? Alright. Nós falamos. Pode ser. Tá legal. Tá bom. Vamos lá. Enfim, é uma confirmação positiva. Até o momento, analisamos 30 segundos dessa cena. Eu quero recapitular com você aqui os primeiros segundos, os primeiros 30 segundos até aqui. E eu queria que você comentasse se você conseguiu compreender tudo até o momento. Preste atenção. Nós temos 9 minutos para chegar lá. É isso aí. Paramos no Alright. Preste atenção na próxima frase. Here we go. Significa aqui vamos nós. Se você traduzir a op da letra, vai ficar aqui nós vamos. Fica estranho, né? Here we go. Aqui vamos nós. Esse and we're off, preste muita atenção. Aqui ele está falando e estamos de partida. E vamos terminando. E vamos sair. E vamos partir. Nós já analisamos já esse conjunto de palavras aqui no canal com outras cenas. Em que era um contexto de partida, de ir embora. É como se ele estivesse falando assim. E partindo, e acabando, e concluindo, e fechando, e partindo, e literalmente indo embora. Então você pode adaptar isso aqui para e estamos de partida e estamos indo embora. Querendo que o negócio acelere ali, né? Para eles acabarem e ninguém pegar eles no pulo. Então, and we're off. Então, o que acontece que você vai usar isso aqui? Quando você estiver de partida. Com mais pessoas, né? Porque é plural isso aqui. So, we're off. Então, estamos de partida. É isso aí. That's not too difficult, right? That's not. Preste atenção aqui. Temos um erro aqui na legenda. Mas é um erro bem pequeno, tá? Qual que é o erro aqui, ó? Temos um T depois de outro T. Ao invés de that com dois T assim. Seria that. Seria desse jeito aqui, tá? Um pequeno detalhe aí para você não se confundir. Mas está bem fácil de entender por conta da fala dele. A frase é That's not too difficult. Então, preste atenção. That's not. Quando ele fala that's not, significa isso não é. Esse conjunto de palavras aqui, ó. Isso não é. That's not. Too, aqui com dois Os, não significa o termo também, igual você viu aqui nas frases anteriores. Aqui, too indica algo excessivo. Algo que é em excesso. É demais. Passou do ponto, além do limite. Então, too, aqui pode ser demais. Muito. No contexto de excesso. Então, aqui você poderia adaptar para isso não é tão difícil. Não é difícil demais. Não é muito difícil. Não é tão difícil. E aí, esse alright que o Adam Sandler usa toda hora, né? Enfim, significa, tá legal? Não é? Aqui você poderia adaptar para não é, não é? Enfim, that's not too difficult. Alright? Isso não é tão difícil, não é? Esse alright é aquilo que eu falei, né? Pode ser, tá legal? Tudo certo? Tá bom? Enfim. Confirmação positiva. Aqui ele tá exigindo uma confirmação positiva. Não é tão difícil, não é? E aí, ele usa essa frase aqui, ó. And we're both losing weight. Preste atenção. And e. We're. Eu quero que você se lembre que we're é uma abreviação de we are, tá? Eu não falei isso aqui anteriormente. Mas acredito que você já saiba se você já assistiu alguma aula minha aqui na internet. We are. Você pode abreviar para we're. E aí, ele usa o termo both, que significa ambos, se referindo a duas pessoas, né? Então, ele tá dizendo o seguinte, e nós estamos ambos losing weight. Entenda que losing, aqui é o verbo perder, e está no contínuo. Presente contínuo. É uma coisa que está acontecendo. Então, ele tá dizendo o seguinte, ó. E nós estamos ambos perdendo peso. And we're both losing weight. 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 Good job. Good job. Bom trabalho. Good job. Alright, we're gonna miss breakfast. Let's go. E aí, ele dá uma apressada de novo no garoto, dizendo, alright. De novo, alright, né? We're gonna miss breakfast. Preste atenção aqui, ó. Eu vou desabreviar essa frase. Quando ele fala we're gonna, é importante você saber disso, que é uma abreviação de we are going to. Não dá pra traduzir isso ao pé da letra. Não é nós estamos indo para. Não é isso, tá? É uma frase em uma estrutura de futuro envolvendo o verbo to be mais a estrutura do going to gramática. É importante você saber. Quando junta o verbo to be com o going to, o contexto não é literal. O contexto é futuro. Futuro certo, planejado, alguma coisa decidida, alguma coisa que de fato vai acontecer. Ele tá dizendo o seguinte, tá legal. Nós vamos. Esse we are going to, você vai traduzir simplesmente pra nós vamos. E aí, na frase de baixo, ele diz, miss breakfast. Perder o café da manhã. Pra quem não sabe, breakfast significa café da manhã. E aí, ele usa o termo miss, de perder. Só que preste atenção, nas frases anteriores aqui, nós vemos aqui, ó. O verbo perder em um outro contexto, que é o contexto de perder peso. Lose. Pra quem não sabe, esse losing que você tá vendo aí, ó, ele é o verbo lose, assim, ó. Desse jeito aqui, ó, com e. Lose. Qual que é a diferença entre esse lose, esse lose de perder, pra esse miss de perder? É muito simples. Basta analisar o contexto. Lose é o sentido de você perder algo, de algo sair de você, nesse caso, por exemplo, perder peso. O peso tá saindo de você, né? Pode ser nesse contexto, pode ser no sentido de perder uma batalha, perder uma luta, perder uma competição, perder um jogo. É o contexto de perda, ok? Você perdeu aquilo. Perdeu. Aí, o contexto do miss, qual que é o contexto do miss? Contexto de, é só você analisar aqui, ó. Alright, we're gonna miss breakfast, let's go. Miss breakfast. Perder o café da manhã. Quando você deixa algo passar, por exemplo, perder o ônibus, perder o trem, perder a aula, perder o café da manhã, é quando você perde compromissos. Você perde algo que passaria naquela hora, aconteceria em um determinado horário, e aí você perdeu, passou. Miss. Viu? Contextos muito diferentes em relação a perder. Pra você jamais falar lose breakfast, ou por exemplo, lose the bus, perder o ônibus, não, miss the bus, perder o ônibus com miss, alright? E aí no final ele diz, let's go, que não é novidade, né gente? Então, bora lá, vamos pegar aqui na metade dessa cena, a partir desse momento. Alright. Here we go. And we're off. That's not too difficult, right? And we're both losing weight. Good job. Alright, we're gonna miss practice, let's go. Put it away. E ele diz aqui, put it away. Pra você entender esse phrasal verb, é preciso você entender tirando o sujeito ali do meio. O sujeito é it. Vamos lá, o que significa put away? Put away significa colocar de volta. Colocar pra fora não, pra dentro, né? Ele tá guardando aquele negócio ali, né? Então, put it away, ele tá falando o seguinte, sim, guarda isso de volta, né? É o sentido de guardar, tá bom? Colocar de volta. Esse é o phrasal verb put away. Então, quando ele fala put it away, é literalmente, coloque isso pra dentro. Guarda isso de volta. Put it away. Let's go. Put it away. Yeah. Yeah. Sim. Hey, thanks anyway. Sure thing. Anytime. Preste atenção. Hey, thanks anyway. Quando a pessoa fala pra você assim, thanks anyway, a pessoa tá dizendo o seguinte, obrigado de qualquer forma, obrigado de qualquer maneira. E aí, o gerente ainda responde, né? Sure thing. Quem assistiu aqui as últimas aulas sabe que eu ensinei aqui mais de 100 expressões e uma delas era sure thing, que é o modo de você responder a um obrigado, que é exatamente o contexto que você tem aqui. Alguém disse obrigado, ao invés de você falar you're welcome, que é a expressão mais comum, você pode responder dizendo sure thing. É como se fosse um... Imagina. Não dá pra traduzir isso aqui ao pé da letra, tá, gente? Expressão você não traduz ao pé da letra, não faz sentido. Sure significa claro, certeza. Certo. E thing, coisa. Coisa certa não faz sentido, né? Não traduz expressões ao pé da letra. Então, é como se fosse um imagina. De boas. Anytime. Também não dá pra traduzir ao pé da letra, tá? Anytime, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar algum momento, algum tempo. Não tem lógica. Também é outra expressão pra você responder o obrigado, thank you, ou thanks. Então, você pode traduzir anytime, por exemplo, para disponha. Nós falamos aqui de cem expressões recentemente e essas duas foram duas expressões que eu acrescentei aqui e eu falei, gente. Eu falei, gente. Essas expressões são de filmes, são de contextos que a pessoa responde ao obrigado. São exemplos diferentes de você dizer de nada. Sure thing pode ser um exemplo pra você dizer quando alguém fala obrigado pra você. A pessoa falou thank you, você pode falar sure thing. Ou você pode falar anytime, disponha. É isso. Temos aqui adaptações, tá? Entenda que o que nós fazemos com expressões idiomáticas não é traduzir ao pé da letra. É entender aqui, ó, na nossa língua portuguesa, como que eu diria isso em um contexto aqui no Brasil. E aí você faz uma adaptação. É o que a gente fez aqui, ó. Imagina. Eu não tô usando o verbo imaginar. Disponha. Bem diferente de anytime, né? Mas é uma adaptação, tá, gente? Então, ei, obrigado de qualquer forma. Imagina. Disponha. É isso aí. Preste atenção como que ele fala. Ei, thanks anyway. Sure thing. Anytime. É isso aí, my friends. Finalizamos essa análise. Quero ver o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa cena. Nós vamos assistir essa cena completa agora com legendas em inglês. Eu quero que você, nesse momento, recapitule, analise tudo, se não tá ficando nada de dúvida, tá? Se ficar um viés de dúvida, volte a esta aula quantas vezes forem necessárias, tá? Bora lá. Eu tenho só 9 minutos para chegar lá. Eu tenho que ir para o prédio. Ok, vamos, vamos. Ei, quer que minha mãe usasse o prédio? Customers só. Eu não posso fazer. O que você quer dizer, você não pode fazer? Você disse que você tem que ir, só ir. Eu tô muito ansiosa. Você pode fazer isso também? All right. Here we go. And we're off. That's not too difficult, right? And we're both losing weight. Good job. All right, we're gonna miss breakfast, let's go. Put it away. Yeah. Hey, tanks anyways. Sure thing. Anytime. And now, to finish, let's watch this scene without any legend. Comment down here, guys. If without any legend, it's easier to understand. Let's go. We only got... Nine minutes to get there. Oh my God, they're going to the bathroom. All right, let's go. Hey buddy, can my kid use the bathroom for a minute? Customers only. I can't do it. What do you mean you can't do it? You said you gotta go. Just go. I'm scared. Could you do it too? All right. Here we go. And we're off. That's not too difficult, right? And we're both losing weight. Good job. All right, we're gonna miss breakfast. Let's go. Put it away. Yeah. Hey, tanks anyways. Sure thing. Anytime. Game Boyin. É isso aí, my friend. Esse filme é um título temático ao que eu falei no início, né... Recentemente eu descobri que vou ser papai. Esse é um dos meus sonhos que está sendo realizado E eu estou muito feliz, eu precisei gravar essa aula aqui com esse título E eu queria ajudar vocês que estão aqui nessa jornada de aprendizado E querem construir a fluência Gente, eu decidi abrir um presente especial aqui nessa data de hoje Pra você que quer construir a fluência nesse ano de 2024 É o seguinte, a surpresa que eu queria revelar pra vocês aqui é a seguinte Eu abri as inscrições da jornada do Zero Fluência no início deste ano 2024, janeiro E hoje, somente hoje Pra quem estiver no meu grupo do WhatsApp Eu criei um grupo especial Um grupo somente pra quem está aqui nesta aula, ok? O link do grupo eu disponibilizei aqui na descrição desse vídeo E também no chat ao vivo É um grupo pra você que quer vir estudar comigo pela metade do preço Pela metade do valor O valor atual é 995, 12 vezes de 99,90 Esse é o valor atual Você vai poder vir estudar comigo pela metade do preço Ou seja, 497 ou 12 vezes de 49,90 Esse é o valor único da oferta 50% off Que eu estou abrindo hoje de modo comemorativo Como muitos sabem, eu só abro isso aqui lá no final do ano Na Black Friday Mas eu criei um grupo Eu criei um grupo agora, tá? Esse grupo é recente Não é nenhum dos grupos que talvez você já faça parte A gente tem muitos grupos de WhatsApp É um grupo exclusivo Pra quem quer o desconto de 50% Tá? É um grupo novo É o grupo mais novo que eu criei Não tem quase ninguém nele Acho que tem umas 5 pessoas aqui só que entraram até agora Mas eu quero te convidar a fazer o seguinte Vem aqui no link na descrição desse vídeo O link do grupo tá aqui Se você tem interesse em entrar na jornada pela metade do preço, tá? O grupo é somente pra quem tem interesse em vir estudar comigo pela metade do preço O grupo não é pra praticar inglês Compartilhar dicas de inglês Não, nós já temos grupos que nós fazemos isso já Que as pessoas praticam inglês Compartilho dicas, links das aulas Já temos esses grupos O grupo que eu criei aqui é pra quem tem interesse em vir estudar comigo Nesse ano de 2024 O link tá aqui na descrição Ou no chat ao vivo Então clique aí E garanta a sua vaga Você vai entrar no grupo E eu estou lá no grupo pra tirar as suas dúvidas, ok? Eu mesmo aqui, ó No meu WhatsApp Vou falar com você Vou te mandar uma mensagem Pra te ajudar a embarcar nesta jornada do zero A fluência Então, você que tem o sonho de se tornar fluente Chegou a hora de você embarcar nessa comigo Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as quatro habilidades do inglês O ler, o escrever, o ouvir E principalmente o falar As inscrições estão abertas para a jornada do zero A fluência Um ecossistema de imersão Que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real Do mais básico ao mais avançado Para começar, preste muita atenção Como que o curso é estruturado O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix Tanto os módulos quanto as aulas São organizadas da seguinte forma Olha só Assim que você se inscreve Você recebe um login e uma senha E você já tem acesso à plataforma inteira Com todas as aulas do curso Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana Por dia Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo Com atividades em PDF para baixar E além disso, em todo o tempo Tem uma porcentagem Aqui no canto direito da página Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado Você poderá estudar tanto pelo computador Quanto pelo celular Através do aplicativo do curso Dá só uma olhada Cada módulo é uma temporada E cada episódio é uma aula Além disso, você fará parte de um grupo de estudos No WhatsApp e no Telegram Exclusivos apenas para quem está dentro do curso Lá você poderá praticar o seu inglês Tirar dúvidas comigo e com o meu time Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês De modo gradativo Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube E de fato começar a construir a fluência progressivamente Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar Construindo uma familiarização constante com o idioma E principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais Mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real Levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudos Conduzindo você a emergir no inglês dia após dia E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica De uma fórmula secreta para você aprender inglês Não, de forma alguma Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar Encarar o desconforto Construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância Mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real E principalmente, como eu sempre falo O meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real A dominar a comunicação A se desenvolver de fato Não ficar só estudando regras Nesta jornada você vai para o campo da vida real Você vai dominar o presente, o passado, o futuro Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas Tudo isso com naturalidade e espontaneidade Não só aprender, mas se desenvolver ao costume Ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada E muito mais além do que trabalhar nivelamento Eu quero fazer você falar inglês Dominar o inglês da vida real Este é o objetivo desta jornada Portanto, pare de dizer eu quero E comece a dizer eu vou Você que quer ressignificar o modo de aprender Começar a construir uma jornada diferente Alcançar novos níveis Desfrutar de novos resultados Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato Já dizia Albert Einstein É loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas E como também dizia Henry Ford Nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo Um passo de cada vez por dia Sem peso, sem crise, sem enrolação Mas direto ao ponto, simples, objetivo Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida E eu quero ser o seu último professor E como eu sempre digo Uma longa jornada em direção à fluência Começa com o primeiro passo E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo Clica no link aí embaixo E eu te espero nessa jornada em direção à fluência Let's go? Bora! É isso aí, my friend! Esse é o meu convite para você que quer vir estudar comigo pela metade do preço É isso aí, desconto 50% off Desconto relâmpago que eu abri hoje Exatamente por conta dessa grande notícia Por conta dessa grande novidade que eu revelei aqui Então você que quer começar a construir a sua fluência a partir de hoje Esse é o momento, essa é a hora Corre para dentro do grupo aí Que eu vou mandar mensagem para você Eu vou conversar com você Eu vou te enviar o link com desconto O link não está aqui, tá? Para você entrar por aqui, comprar por aqui, não Você vai entrar no grupo O link está aqui no chat ao vivo Está aqui na descrição dessa live, desse vídeo Você vai entrar no grupo e lá eu mesmo vou te enviar o link Com 50% de desconto Ele expira em algumas horas Então não deixa para depois, alright? Não deixa para amanhã, não deixa para semana que vem É um desconto, uma oferta relâmpago Então garanta a sua vaga E cai para dentro dessa jornada de aprendizado Muito obrigado pela sua atenção E tamo together Bora destravar o inglês O quanto vale a sua liberdade? A sensação de chegar em qualquer lugar do mundo E ter a capacidade de se conectar com qualquer pessoa Enxergar novos horizontes Testemunhar maravilhas em lugares que você jamais imaginou estar Criar novas memórias Desfrutar de experiências novas Poder vislumbrar um mundo de infinitas possibilidades Você não tem ideia do que te espera do outro lado E para destravar tudo isso Você vai precisar de uma chave A chave que vai te possibilitar a se conectar com o mundo real além da fronteira A chave que vai destravar a sua mentalidade Desconstruir todos os bloqueios que te impedem de aprender Sabe aquele sentimento de incapacidade? O medo de falar? A dificuldade em compreender? O sentimento de inferioridade? A comparação? O perfeccionismo? Ou talvez a inconstância? A pergunta que eu te faço é Qual que é o bloqueio que hoje te impede de falar em inglês com naturalidade? O fato é que é impossível destravar novas experiências sem destravar a mentalidade Portanto, clique aqui nesse link e já garanta a sua vaga Chegou a hora de destravar o inglês que há em você O caso é que é que é o bloqueio que você está novas vivendo Aqui no pooou